Olá, tudo bem? Quem disse ou já ouviu a frase Eu tenho alergia à depilação? Muitas pessoas costumam confundir acne, furúnculo, pelo encravado, foliculite ou alergia. Isso é totalmente normal. Portanto, é preciso identificar o problema para fazer um tratamento correto. A depilação é algo muito presente no dia a dia de alguns homens e mulheres. São vários os métodos que são utilizados para retirarem os pelos que tanto incomodam. Por isso, fizemos uma listinha de vários mitos e verdades para você poder tirar todas as suas dúvidas. Bolinhas vermelhas com pus após a depilação é alergia? Mito! Algumas vezes, essas bolinhas podem ser realmente alergias de algum produto usado durante a depilação. Mas, na maioria das vezes, trata-se de foliculite. Mas muitas pessoas acham que é alergia. Praticar exercício dentro de 48 horas após a depilação pode aumentar a foliculite? Verdade! Pois a pele sem pelo fica mais sensível e pode carregar mais bactérias com o suor. A depilação com lâmina é mais indicado que a depilação com cera para as pessoas que sofrem com foliculite? Mito! O método depilatório mais indicado depende da pessoa e de cada tipo de pele. Portanto, uma pessoa pode se adaptar melhor ao método do que outro. A depilação é uma das principais formas de contrair a foliculite? Verdade! Apesar de algumas pessoas realmente apresentarem foliculite mesmo sem ter depilado a região, a depilação é sim uma das maiores causadoras da foliculite. Mas nem por isso você vai deixar de depilar, não é mesmo? Ficar livre daqueles pelos que tanto incomodam? Você quer manter a sua depilação, ficar com a pele lisinha e sem pelos? Não vai ser a foliculite que vai fazer você ficar sem depilar, não é mesmo? Uma solução para foliculite conhecida mundialmente, indicada por dermatologistas e aprovada na Anvisa e não precisa de receita médica para comprar é o Tendiskin. Conheça mais sobre os produtos no nosso site www.tendiskinbrasil.com.br Quer saber mais dos nossos produtos? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo e fique por dentro de todas as novidades, combinado?